Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Espaço Virtual do Cinema Nosso. Meu nome é Gabriela e estou como coordenadora de projetos aqui do Cinema Nosso. E hoje a gente vai fazer uma conversa sobre direitos humanos. Então, já vou convidando vocês a se inscreverem aqui no nosso canal, a compartilharem esse vídeo, a comentarem, que a gente vai falar sobre coisas muito bacanas e muito importantes para a gente, no nosso convívio em sociedade. Então, eu queria saber de vocês se vocês sabem o que é a Declaração dos Direitos Humanos, seus deveres e os seus direitos. Em breve, a gente vai abrir inscrições para as formações de audiovisual, cultura digital e games para as juventudes dos municípios de Itaboraí, Duque de Caxias e Macaé. Então, você que tem entre 18 e 29 anos, fique ligado e ligada que a gente vai lançar essas inscrições aí em breve para essas formações que vão ser gratuitas. O Cinema Nosso é uma instituição sociocultural. A gente atua no Rio de Janeiro há 20 anos, promovendo a democratização do audiovisual, promovendo formações e, daqui a pouco, a gente vai promover mais formações através do projeto Ginga, que é um projeto patrocinado pela Pinto Braz, onde a gente vai promover formações voltadas para a cultura digital, audiovisual e games. Então, fiquem ligados e ligadas que daqui a pouco a gente vai abrir inscrições. E esse projeto está muito alinhado para as juventudes, para adolescentes e jovens de Itaboraí, Macaé e Duque de Caxias. E é um projeto que está alinhado com os Direitos Humanos, que tem total a ver com o papo que a gente vai levar hoje aqui com a nossa convidada especial, a Ana Cláudia Tavares. Muito obrigada, Ana, pela sua participação aqui no nosso primeiro encontro virtual. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, a gente vai querer saber se vocês que estão assistindo a gente, se vocês conhecem a Declaração dos Direitos Humanos, se vocês sabem sobre os direitos de vocês e seus deveres. E a Ana Cláudia vai ajudar a gente aqui a pensar e a entender um pouquinho mais sobre o que é isso. A Ana Cláudia é professora de Direitos Humanos do MEP e também professora do Programa de Pós-Graduação. E queria passar a palavra para ela, para você apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória e o que você tem contribuído aí tanto para esse assunto ser falado e difundido aí na nossa academia. Seja bem-vinda, viu? Obrigada, Gabriela. Eu queria agradecer o convite e parabenizar tanto o projeto quanto a realização desse debate. Acho que é importante a gente estar dialogando sobre os direitos humanos, o que são, porque tem muita, né, muito fake news em relação ao que são os direitos humanos, muitas compreensões equivocadas sobre essa pauta dos direitos humanos, o que é defender direitos humanos e acho que vai ser uma conversa interessante nesse sentido, né, para a gente poder pensar e entender a importância dos direitos humanos e do debate e da defesa dos direitos humanos, não só aqui no Brasil, mas em perspectiva global. Obrigada. E também a gente vai estar aqui com a Thaynara Mendes, que hoje é bolsista colaboradora do cinema nosso, mas também estudante de direitos humanos, né, mestre, uma mestranda de direitos humanos. Então, Thayn, seja bem-vindo, 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 se apresenta aí. Obrigada, Gabi. Olá, meu nome é Thaynara Mendes. Eu sou mestranda no Núcleo de Políticas Públicas e Direitos Humanos pela UFRJ e sou aluna do cinema nosso, fui aluna, né, e agora estou como bolsista e auxiliar nas formações do cinema nosso. Vou trazer também a importância dos direitos humanos, a importância da inclusão digital, né, para os dias de hoje e contribuições para o debate. Então, vamos lá, né, vamos começar esse debate, essa conversa, na verdade. E aí eu queria, Ana Cláudia, que você falasse um pouquinho, começasse pela uma pergunta básica que todo mundo deve te perguntar, que é o que é o direitos humanos? O que é isso que a gente, que é esse tema que a gente está tratando aqui? E também como ele surgiu, né, qual foi o momento aí que a gente, que a nossa sociedade começou a falar sobre isso? Conta um pouquinho para a gente. Então, Gabriela, na verdade, existem muitas formas de definir, né, de falar o que são os direitos humanos, mas tem alguns consensos e algumas características, né, dos direitos humanos que são normalmente falados e escritos, né, nas declarações, nos documentos internacionais. Então, os direitos humanos, né, costumam ser caracterizados como direitos universais, que são direitos que pertencem a todos os seres humanos, independentes de qualquer situação, de qualquer, né, de característica, né, desses seres humanos. Então, independente de raça, cor, sexo, orientação sexual, nacionalidade, enfim, crença, religião. Então, são direitos que pertenceriam a todos os seres humanos pelo simples fato de terem nascido, né. Então, são direitos que vêm e decorrem dessa própria natureza humana. E aí, essa compreensão dos direitos humanos é a compreensão que está expressa, que está presente na declaração que você mencionou, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que é considerado um documento importante, né, nesse reconhecimento internacional dos direitos humanos como direitos inerentes, direitos próprios do ser humano, de qualquer ser humano, em qualquer circunstância, em qualquer situação, né, e isso tem a ver, né, também com uma crítica, né, que é essa declaração, uma tentativa de colocar fim aí às guerras, aos extermínios de grupos, né, às atrocidades e os horrores que foram cometidos na Segunda Guerra Mundial, não só na Segunda Guerra Mundial, né, mas a declaração vem nesse contexto de dar uma resposta a essas atrocidades cometidas na guerra, né, tentando buscar e apontar para um caminho de construção de um mundo de paz, né, de possibilidades, né, para que as novas gerações, né, não sejam, possam viver e viver com dignidade. Então, tem essa característica também, está associada com essa ideia da dignidade humana, de um princípio da dignidade humana que vai se buscar efetivar para todas as pessoas, né, independente das suas condições sociais e da, de terem, né, da pertencerem a um Estado nacional ou não. Então, tem essa perspectiva, nesse horizonte e aponta para esse caminho. E o surgimento, então, a gente tem esse marco, né, de 1948, que é, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como um processo de internacionalização dos direitos humanos. Mas o surgimento, né, no sentido moderno, ele vai ser discutido por alguns estudiosos que vão lá na antiguidade, vão pegar o debate filosófico e falar que ali já estava apontado um debate sobre natureza humana, né, sobre uma natureza que seria essencial, que pertenceria a todos os seres humanos, independente de grupo, né, de povo, de nação. Mas um debate no sentido filosófico, então, a gente pode encontrar alguns debates que hoje são articulados aí com uma compreensão de direitos próprios, né, de todos os seres humanos. Mas no sentido de presença, né, de afirmação em documentos formais, né, escritos, e no sentido que a gente tem como sentido moderno, esses direitos surgem no século XVIII, em especial, na Europa e na América do Norte, né, e são produto, né, são resultado de um processo de transformações sociais e de lutas políticas e sociais que aconteceram naquele período, né, na América do Norte, lutas, processos de luta que vão culminar com a independência dos Estados Unidos da América, né, da Inglaterra, que os Estados Unidos eram colônia da Inglaterra, e na França, né, com a declaração do homem e do cidadão de 1789, com a... que vai ser resultado da Revolução Francesa de 1789, né, que vai marcar esse processo político, né, esse processo de lutas que não começou naquele período, mas que vai se acirrar, se acentuar nesse período e buscar afirmar, então, nesse momento, um limite aos poderes políticos, né, então, são direitos que surgem com essa característica de buscar limitar, então, a monarquia, né, absolutista, os poderes ilimitados, e eles acabam se caracterizando muito por reconhecer, né, um dos principais direitos, né, reconhecidos nesse período, que são os direitos de liberdade, direitos ligados à esfera do homem individual, né, o homem como detentor de direitos vai ser produzido aí nessa ideia, né, de um direito do indivíduo, né, do próprio indivíduo, no sentido iluminista, racional, do homem racional, é nesse período que começa a se afirmar, então, alguns que na época eram chamados só de direitos do homem, porque, de fato, excluíam as mulheres, então, né, da Revolução Francesa, algumas mulheres questionaram isso, né, buscaram, inclusive, afirmar, né, uma declaração dos direitos das mulheres e das cidadãs, porque, de fato, elas estavam excluídas da declaração, mas, e não só as mulheres, né, é uma época em que a própria França, que está afirmando um direito supostamente universal dos homens, dessa caracterização de homens, os escravos estão excluídos também, né, porque tem lá, tem suas colônias e, de nenhuma forma, né, isso serve para, é universal nesse sentido, né, não é, né, não abrange as pessoas que são escravizadas nas colônias e nem mulheres, mas já tem, já aponta, né, a própria afirmação de que todos os homens nascem livres e iguais, que está presente, né, na declaração do homem e do cidadão francês, é uma formulação que vai ser, vai se apropriar, os próprios movimentos nas lutas, né, contra a escravidão, contra, né, contra, pelos direitos das mulheres, também vão buscar se apropriar e utilizar essa linguagem, essa ideia da universalidade, para se incluir e buscar a liberdade, né, uma liberdade mais ampla, então, nesses processos de luta, a gente tem, inclusive, né, uma declaração que nunca é, as declarações, né, do, da revolução do Haiti, normalmente não são mencionadas, mas a gente tem uma revolução também no Haiti que foi liderada por escravos e que normalmente são apagados da história, né, e tiveram uma importância muito grande, porque, inclusive, para questionar, né, que homens são esses, né, uma parcela excluída da humanidade e excluída de direitos. Então, a gente tem um processo histórico relativamente, né, recente, mas que vem desse período do século XVIII, no século XIX, a gente tem uma ampliação dos direitos humanos, né, com a introdução de direitos econômicos e sociais, que são fruto também, né, do processo de luta política dos trabalhadores, né, então, a gente tem um cenário aí da Revolução Industrial, de muitos empregos, de miséria, então, apesar da igualdade ser proclamada, né, o lema da Revolução Francesa ser liberdade, igualdade e fraternidade, só os direitos de liberdade que foram realmente assegurados, né, os direitos de liberdade que acabaram individual, né, e alguns autores chamam atenção para isso, né, que desconsideram que na prática, na realidade social, existem desigualdades, desigualdades sociais e a declaração formal de igualdade não muda isso, então, é preciso um processo também de luta política para que sejam introduzidos novos direitos humanos, novos direitos que reconheçam que direitos que são, né, de grupos específicos, coletivos, como os direitos dos trabalhadores, direitos sociais, direito à educação, direito à saúde, uma própria limitação do direito de propriedade, né, que é o direito, né, considerado aí, né, da segurança, né, do sistema, né, do modo de produção capitalista, então, esse próprio direito de propriedade é questionado nesse período, né, os movimentos socialistas, né, a própria reivindicação de uma transformação social mais profunda nesse sentido, e a própria propriedade passa a ser condicionada a cumprimento da função social, então, a gente tem alguns exemplos também de constituições, né, dos estados que começam a adotar os direitos sociais, é, a Constituição Mexicana de 1917 é uma das, é o primeiro documento nesse sentido, e ela é fruto da revolução, de uma revolução que teve, né, um protagonismo camponês também muito grande, né, nos nossos países, aqui na nossa realidade, é, então, né, esse processo de reconhecimento, a Constituição Alemã também, de Weimar em 1919, e a gente tem a própria Revolução Rússia, né, em 1917, com a declaração do povo trabalhador e explorado, que afirma essa, uma tentativa de mudança mesmo na sociedade, né, uma mudança social, que aponta para uma igualdade real, para uma construção de uma igualdade material, com o fim dessa, da propriedade, com a abolição das classes, né, da exploração do trabalho, mas que também, né, depois a gente pode conversar sobre isso, mas que também tem, sofre muitas críticas, porque em nome dessa, dessa igualdade, né, muitos direitos de liberdade foram suprimidos, né, e aí, na, a gente tem um processo também de, de incorporação, né, de novos direitos, é, mas de supressão, né, também de outros. E nesse processo, histórico, né, tem processos de interrupção, as guerras, né, as duas grandes guerras mundiais, são processos que interrompem, né, o processo de afirmação de direitos, e, e o próprio nazismo, né, que é uma, vai pregar uma ideologia anti-humanista e que vai culminar com o que a gente sabe, né, o holocausto, né, o extermínio, é, de seres humanos, né, pelo simples, pelo simples fato de serem, né, judeus, de serem, de uma determinada nacionalidade, e a gente vê esses processos se reproduzindo, né, apesar das declarações, apesar dos acordos internacionais, né, que são os tratados internacionais de direitos humanos, uma série de, de ações, né, de políticas que, é, acabam violando esses direitos e, é, perseguindo grupos sociais, exterminando grupos pelo simples fato de não serem alemães, de não serem de uma determinada nacionalidade, de serem de uma outra nacionalidade, ou de serem de uma cor, de uma etnia específica, então, é isso que, na verdade, o debate dos direitos humanos, a idade nos documentos de direitos humanos, se busca, é, evitar, né, ou pelo menos apontar para um horizonte de uma sociedade em que a gente não tenha mais esse tipo de, de coisa, né, em que realmente os homens sejam reconhecidos, né, como iguais em dignidade em direitos, como prega a declaração. Uma outra pergunta que a gente, é, tinha pensado aqui, né, um outro questionamento sobre essas diferentes, é, sobre essa abrangência, né, sobre esse leque que existe dentro da declaração dos direitos humanos. Se você quiser falar mais um pouquinho sobre isso, e aí a Itai pode colaborar também, né, sobre, sobre esses diversos pontos, né, e também esse apontamento que você fez, né, de que acaba sendo uma, um campo que acaba sendo renovado o tempo todo, né, porque você luta por uma determinada coisa, e aí por mais que você vá conquistar, mesmo dentro desse determinado acordo que é formado, enfim, vão acontecer outras questões que vão precisar ser discutidas para poder se reorganizar e tentar ter um convívio melhor, enfim, mais igualitário, ou enfim, não é sempre tão igualitário, mas, é, mais condizente com esse acordo que foi feito, né, então acaba que, é, é uma mudança, é uma transformação contínua, e nunca acaba, né. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre essa abrangência, sobre essa complexidade, Ah, legal, Gabriel. É, não, acho que é isso, assim, muitas vezes, nesse debate, né, dos direitos humanos, a gente ouve muitas falas no sentido, ah, são direitos, né, de, de, os defensores de direitos humanos, vou começar com isso, assim, são direitos, defensores de bandido, né, de pessoas que cometem crime, né, que já são estereotipadas como bandidos. E, na verdade, é também, né, nós defendemos que todas as pessoas têm direito a serem tratadas, né, de forma igualitária, de forma digna, independente de terem cometido crime ou não. Mas direitos humanos não são só o direito de liberdade, né, o que a gente estava comentando, né, são, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, de 1948, ela é, foi aprovada, em 10 de dezembro de 1948, e aí, 10 de dezembro, se tornou, né, o Dia Internacional dos Direitos Humanos, por causa disso, é, e foi uma declaração que foi resultado, né, desses debates políticos, também, de acordos, num período, é, que é caracterizado como período da Guerra Fria. Então, a gente tem aí o bloco, né, da União Soviética, é, né, que tem, liderado aí, pela, na Rússia, enfim, dos russos, e o bloco capitalista, que foram os vencedores, né, da guerra. Então, na verdade, o que está em jogo ali, o que está em debate, são as atrocidades dos vencidos, né, no caso dos alemães, os outros, que foram vencidos na guerra. Mas, mas está em debate essa tentativa, né, de colocar limites e de reconhecer direitos. Então, quando a gente tem, a declaração é resultado desses acordos também, e dessa tentativa de limites. Então, ela incorpora tanto os direitos chamados individuais, que são esses direitos mais ligados às esferas da liberdade, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de locomoção, propriedade, propriedade é, está presente, né, na declaração como um direito, a vida íntima, né, a honra, a reputação, a não ser discriminado, a não ser submetido a condições de trabalho, né, análogas ao de escravo, né, ao trabalho escravo, ao trabalho forçado. Então, tem uma série de direitos que são assegurados nesse sentido, né, considerando esse é o direito de liberdade individual dos homens, o direito à vida, o direito à segurança pessoal, o direito a ter uma vida, e não é qualquer vida, né, uma vida com dignidade, uma vida, e aí, só que para ter essa vida com dignidade, também preciso de condições, né, para isso, então, para ter direitos que se relacionam com essa esfera, são direitos econômicos e sociais, direito à educação, a ter uma instituição gratuita, o direito à saúde, né, o direito à seguridade social, você ter, então, direitos de alimentação, né, habitação, moradia, então, são direitos fundamentais nesse sentido para que a gente tenha uma vida digna, então, ninguém pode ter, né, uma vida digna se não tem essas condições sociais, se não tem esses direitos econômicos e sociais, então, a própria remuneração justa, uma remuneração adequada, né, conforme, para que você mantenha, né, atenda as suas necessidades e as necessidades da sua família, então, todos esses são direitos que compõem o chamado rol, né, dos direitos humanos, então, são direitos individuais, econômicos, sociais e culturais, também, né, participação à vida cultural, direito à democracia, participação democrática, né, a gestão, a participação da, e aí não é só, quer dizer, né, a gente tem, exerce, né, tanto por meio de, indiretamente, por meio do voto, mas também direito de participar ativamente da vida política, né, do seu estado, na ação, né, então, isso tudo são direitos que a gente considera nessa dimensão, né, além de universais, que depois, a gente tem, né, em 1993, também uma conferência importante, que é a Conferência de Viena, que vai firmar, né, uma declaração, que é a Declaração de Viena, que vai reforçar isso, né, o caráter, não só universal, mas interdependente dos direitos, então, não tem como ter, né, um direito assegurado, né, uma liberdade, porque muitas vezes, na Guerra Fria, isso foi colocado como direitos opostos, né, então, ou é direito de liberdade, ou é direito social, né, cada bloco defende um tipo de direito, mas não, né, os direitos humanos, eles envolvem, tanto direitos individuais, as liberdades, né, democráticas, liberdades de participação, quanto direitos sociais, direitos de participar, né, de participar dos ganhos econômicos, né, de não ser explorado, né, de não ter um trabalho digno, em condições dignas, condições dignas de vida, de habitação, de mora de saúde, etc. E aí, e a declaração é resultado disso, né, teve uma participação, né, também de representantes da União Soviética, que acabou incorporando os direitos sociais na declaração, embora, né, a maioria, né, dos artigos aí sejam direcionados, né, para o reconhecimento dos direitos individuais e os direitos chamados civis e políticos, né, que seriam esses direitos individuais e os direitos políticos. E eu acho que é isso, assim, então tem essa abrangência, né, o próprio, são 30 artigos, no artigo da, acho que eu não falei de uma outra coisa, mas nos artigos primeiro ao 21, a gente tem os direitos e garantias individuais e nos artigos 22 a 28, os direitos sociais. E ainda tem uma afirmação, né, de que nenhum desses direitos, a declaração não pode ser interpretada no sentido de negar, de retroceder em relação aos direitos afirmados. Então, acho que é importante, porque muitas vezes, em nome do defesa dos direitos humanos, se cometem muitas atrocidades, né, e a gente tem que ver isso acontecer, né, guerras pela, em nome dos direitos humanos, e a guerra é a antítese, né, dos direitos humanos. Então, a ideia é que a gente possa segurar numa guerra, a gente tem uma suspensão, né, normalmente, de todos os direitos humanos, numa situação de guerra, e é o que a declaração, o que esses compromissos buscam evitar, né, a declaração tem essa natureza, né, de recomendação aos estados para que busquem progressivamente assegurar essas condições, é um horizonte, um ideal, né, a ser cumprido, não é uma realidade, né, tudo que está antes fosse, né, a gente gostaria muito porque tudo isso fosse, não seria nem preciso declarar, né, talvez se fosse uma realidade, então, mas não é, então, tem a ideia que a gente caminha nesse processo de ampliação, e aí, acho que essa questão que você colocou, né, do processo de ampliação é importante, porque depois da declaração, a declaração, teve muito debate sobre qual é a natureza jurídica, né, da declaração, o que que ela vai, como é que ela se caracteriza, né, e aí ela se caracteriza como uma recomendação, uma declaração que não tem a mesma, o mesmo caráter, né, de um tratado internacional, que seria um acordo, né, firmado por vários estados, mas ela tem uma abrangência que era justamente, né, com o objetivo de garantir essa abrangência e o reconhecimento pelo maior número de estados, o maior consenso internacional possível, mas tem alguns outros pactos e outros documentos internacionais que foram sendo criados ao longo desse processo histórico, então, era para ter sido, né, criado um único pacto internacional de direitos humanos, mas em função do contexto da Guerra Fria, para resolver, né, essa questão de, dos blocos, as Nações Unidas acabaram criando dois pactos, né, um pacto de direitos civis e políticos, que são os direitos individuais, e um outro pacto de direitos econômicos, sociais e culturais, os dois em 1966, que visavam dar mais garantia, né, de cumprimento, né, obrigar os estados em caso de violação, ter mecanismos para coibir que os estados violem direitos, os próprios estados nacionais violem, porque o que se viu na guerra foi isso, o próprio estado, né, muda a lei, muda a Constituição e viola direitos humanos e nega uma parcela da humanidade os direitos, né, então, e há um processo de multiplicação também, né, e de cada vez mais uma tendência à especificação, então, a considerar que as desigualdades existentes, que não são só sociais, né, de natureza socioeconômica, são desigualdades sexuais, desigualdades raciais, as situações de vulnerabilidade às crianças e aos adolescentes, então, uma série de convenções de tratados internacionais também são criadas nessa perspectiva depois da declaração de universidade de 1948, buscando assegurar e garantir direitos, né, a esses grupos específicos, considerando-se as situações específicas de vulnerabilidade, né, a existência, de fato, de desigualdade, assegurando também o direito à diversidade, porque a gente está falando muito em igualdade, e esse é um debate também, né, mas a igualdade vai negar a diversidade, a diversidade cultural, mas não, né, há um direito também a ser diverso, né, a manter a sua própria cultura, suas próprias formas de organização social, então, de povos, grupos e nações, mas é um direito, o direito à diversidade não pode ser usado para negar, né, o direito de outros grupos, é um direito para afirmar, mas se é uma igualdade, se é uma diversidade, né, que serve para oprimir um outro grupo, não, né, Então, é um pouco nesse sentido que vem o debate também, né, dos limites aí desses direitos, né, de uma defesa de direitos de algum grupo de direitos humanos para atacar outras, as formas, né, de cultura, os direitos culturais mesmo, propriamente dito. E mais recentemente, né, enfim, na década de 70 para cá, acho que um debate que caiu bastante corpo, né, foram os direitos de solidariedade, que são os direitos que já são afirmados, né, na Declaração Universal, que seria o direito à paz, ter, viver em paz, né, não ter, não viver numa situação de guerra, mas que a partir da década de 70 ganhou uma força os direitos ambientais, né, a associação da vida digna, do direito à vida com as condições ambientais adequadas, uma qualidade ambiental, um meio ambiente sadio, equilibrado, e é isso, né, e a gente vem nesse processo, e não é um processo acabado, né, acho que a gente está nesse processo, cada vez mais, né, outras lutas são grupos, né, começam a se mobilizar e a lutar pelo reconhecimento de novos direitos humanos, então essa é uma das características também dos direitos humanos. Quando você falou da questão da diversidade, eu lembrei muito de uma frase do Boa Ventura que eu gosto muito, que ele falou justamente sobre a igualdade, né, lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminam, né, nos discriminam, e lutar pelas diferenças sempre quando a igualdade nos descaracteriza, assim, né, é muito esse meio termo, né, esse equilíbrio e tentando entender essas complexidades, né, dos seres humanos e da vida em sociedades, né, entendendo que existem sociedades diferentes, a gente tem grupos que vivem de formas diferentes e aí acho que essa desafio dos seres humanos é justamente considerar tudo isso, né, toda essa essa diversidade social, né, digamos assim. Tá, e gostaria de colaborar nesse outro, nessa outra abrangência que você tem, né, também em relação aos direitos humanos, no direito, em relação ao direito, né, principalmente nesse mundo, né, agora que a gente está muito conectado, né, então a gente acaba abrindo um outro caminho, né, que também é esse direito à tecnologia, enfim, o que a gente faz muito aqui no cinema nosso também é justamente o direito a ter esse tipo de acesso ao audiovisual, né, novas tecnologias, enfim, fica à vontade, gente. Tem acontecido lutas de grupos de movimentos sociais pela garantia de direitos de alguns grupos específicos, alguns grupos que estão à margem da sociedade, alguns grupos que precisam ser ouvidos e há muito tempo foram calados, e tem aparecido novas demandas nesse âmbito de garantia de direitos. Especificamente na última década, a gente está tendo atualização e crescimento na busca por direito ao acesso, né, de informações, a inclusão digital, que também é uma pauta nova, e está sendo importante ter a colaboração de projetos sociais, está sendo importante ter espaços que a gente possa efetivar a garantia dos direitos humanos, e que nesse âmbito se traduz no pleno acesso à tecnologia da informação, né, que também tem sido uma luta constante, principalmente nos últimos anos, com o surgimento da pandemia, com o atual cenário pandêmico que a gente está tendo, a busca por acesso à informação, a tecnologias aumentou bastante, e isso é um fator que também tem limitado a acessibilidade, tem limitado a participação de muitas pessoas que fazem parte da sociedade e que não podem ter um acesso digno, por exemplo, a educação, a escolaridade, a informação, e por isso é o crescimento por uma demanda que seja abrangente, inclusiva digitalmente, tecnologicamente. Queria aproveitar a questão que ficou muito nessa pauta, né, que é sempre bom a gente, para não ficar muito nessa questão dos direitos humanos, e de não ficar muito nesse tema, para a gente trazer exemplos na prática mesmo como isso impacta a nossa vida, né? A Thay acaba trazendo essa inclusão tecnológica, né, e que, apesar de ter o direito a acessos tecnológicos, acesso à educação, por exemplo, e aí hoje a gente tem acesso à educação, a gente, né, por conta da pandemia, acaba que o mundo tecnológico é uma ferramenta importante para a gente ter esse tipo de acesso, mas que nem todo mundo tem, mas queria que vocês trouxessem também outros exemplos, assim, de como os direitos humanos impactam, assim, cada vez mais na nossa vida, e também quando a gente fala de direitos, a gente também, a gente lá na escola, quando a gente vai falar sobre direitos e deveres, sobre cidadania, a gente também fala muito sobre a palavra deveres, né, para que vocês trouxessem também um pouquinho desse outro lado, né, para além dos direitos humanos, também os nossos deveres enquanto cidadãos e cidadãs nessa sociedade, enfim, nesse mundo. É, não, acho que na própria declaração, né, tem essa perspectiva, né, de deveres para, de solidariedade, né, mesmo, de fraternidade com as demais pessoas, e o principal dever, assim, nesse sentido, é o dever de respeitar, né, de respeitar os demais seres humanos, de respeitar os direitos humanos, e é o que na prática, na verdade, a gente vê muito mais, são as violações dos direitos humanos do que a efetividade dos direitos humanos, então, mas discutir, falar sobre direitos humanos é importante, porque a gente, esse conhecimento, né, de que muitas pessoas não têm, de que, ó, a gente tem direitos, e às vezes algumas políticas que são políticas públicas, que são políticas, né, que estão atendendo aí a Constituição, acho que é importante a gente falar também da Constituição Brasileira de 1988, que é, né, um documento, né, jurídico, político, a principal lei, né, para tentar traduzir, assim, a principal lei do nosso país, né, que rege o nosso Estado, que obriga os governantes, que obriga, que traz obrigações também, né, e deveres para todos, todas as pessoas, todos os seres humanos, inclusive quem assume, né, esses cargos políticos, então, são obrigações, são deveres respeitar esses direitos humanos e garantir os direitos humanos, então, não é a favor, não é obrigação, então, direito à moradia, enfim, né, avô, é, ah, asfaltou, me deu, como se, enfim, muitas vezes as pessoas não têm essa dimensão de que, é, algumas políticas que estão chegando, né, que aparecem como favores de um determinado político, não são, né, são obrigações do Estado, que infelizmente não são cumpridas, e às vezes, quando são cumpridas, conforme determina a lei, é visto como uma, né, algo que, que um presente, um benefício, né, um favor, quando não é, então, assim, a gente ter noção, né, de que a gente tem esses direitos, apesar deles não serem, que é uma obrigação do Estado, é um dever também, né, nosso, respeitar os direitos, mas, dos poderes políticos, dos poderes públicos, né, garantir, assegurar os direitos, é importante, são, assim, é na prática, como que a gente pode se utilizar desse conhecimento, né, sobre os direitos humanos, direitos que não estão só na declaração, que estão nesses documentos também, então, a Constituição, nossa Constituição de 1988, é considerada muito avançada, em termos de reconhecimento de todos os direitos, direitos individuais, né, os civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, né, que acabaram sendo incorporados também, mas, na prática, a gente vê, né, que há um descumprimento, uma violação desses direitos, seja por uma ação, né, violenta, né, do Estado, que é dirigida para determinadas áreas, né, que acaba culminando, né, com um processo de extermínio, ou de encarceramento em massa, né, da juventude, quanto com a falta das políticas sociais, né, políticas de educação, políticas de, de, né, de inclusão, né, da juventude, de, de trabalho, né, em condições dignas, então, hoje a gente está falando de uma precarização absurda do trabalho, né, com, inclusive, às vezes, com o uso da tecnologia, que tudo, nada é, é só uma coisa, né, tem as contradições também, com um absurdo, né, enfim, falta de reconhecimento, né, dos vínculos, de limites de jornada de trabalho, então, isso tudo entra no debate, entra no rol dos direitos humanos, os direitos das condições de trabalho também, para reivindicar, né, para não ver como favores, mas para ver como um direito, a educação como um direito, então, se não tem a creche, é um direito, é uma obrigação do Estado, do poder público fornecer, se não tem a, né, a escola, não tem vaga, né, o Estado está falhando, está violando um direito humano, né, se a saúde, né, que aí, bom, saúde, acho que hoje não tem como não falar de saúde também, no cenário que a gente vive da, da, da COVID-19, né, um dos direitos que é mais violado, impossível, porque a gente tem, apesar, né, da Constituição e do Sistema Único de Saúde, que foi um ganho, né, considerar a saúde um direito universal, direito de todas as pessoas, todas as pessoas têm acesso, independente de qualquer situação, mas a gente vê o sucateamento do, né, dos postos de saúde, muitas vezes, com, né, as terceiras ações, né, os próprios profissionais de saúde, né, que são, muitas vezes atuam e trabalham com condições também muito precárias, e é isso, né, muitas pessoas têm direito, né, não é um favor ser bem atendido, e ter um tratamento médico adequado, com dignidade, é um direito. eu acredito que a fomentação dos direitos humanos enquanto direito, enquanto dever de cada pessoa, ela seria muito mais bem propagada, né, de forma correta, se a gente tivesse noção, se a gente tivesse acesso a esses direitos, a essa declaração, a formação do cidadão desde o início, e se a gente não tivesse projetos e políticas sociais que têm como objetivo justamente desmembrar qual o objetivo principal dos direitos humanos na sociedade. E se pensar como um todo, é pensar também que a gente é parte de uma sociedade que a gente precisa viver, né, comunitariamente, a gente precisa viver em comum, a gente precisa ter acesso, a gente precisa ter contato, a gente precisa trocar com todas as instantes, por mais que você esteja num lugar de privilégio que muito te favorece, em algum momento você vai ter acesso a pessoas que estão num lugar que não é tão privilegiado ou nada privilegiado, você precisa ter o cuidado para lidar com essas demandas, o cuidado para lidar com essas pessoas, e mais do que o cuidado, você precisa estar ciente de qual é o seu papel. Pensando nisso, assim, em ações individuais, em como a gente precisa ter o cuidado e precisa ter a ciência de como lidar, tem tido algumas ações individuais, como a Ana Cláudia trouxe, sobre o direito ambiental, né, acho que o nosso dever, quando se diz em direito ambiental, e hoje a gente tem várias faltas de direito ambiental, e aí quando essas coisas acontecem, quando esses números vêm para a gente, a gente precisa começar a ter o cuidado para olhar, a gente precisa começar a pensar em como atingir esse grupo de forma diferente, a gente precisa pensar no porquê que isso está acontecendo, a gente precisa pensar em qual a nossa responsabilidade, né, em torno dessas ações, a nossa responsabilidade sobre tudo isso que está acontecendo, porque a gente, como eu falei, enquanto indivíduo que faz parte da sociedade, a gente tem responsabilidade sobre tudo que ocorre, sobre tudo que acontece, porque a gente está em conjunto, porque a gente está numa rede de troca, e quando a gente fala em âmbito ambiental, por exemplo, a gente tem ações que são muito simplistas, né, como, por exemplo, você guardar o seu lixo, que é uma coisa tão simples, que devia vir de uma educação que é de casa, que é de um ser humano, que é de um indivíduo, que faz parte de uma sociedade, e a gente não para para pensar no quanto isso nos afeta, né, do tipo, guardar o seu lixo é uma coisa tão simples, quando a gente pensa no âmbito racial, como a Ana Cláudia também trouxe aqui muito bem, a gente precisa chegar nos espaços, olhar no nosso entorno e saber que posições de poderes pessoas negras estão ocupando, qual o número de jovens que estão morrendo entre os jovens que estão sendo mais assassinados no Brasil, quando a gente fala no âmbito de direitos sexuais, a gente precisa pensar na especificidade de cada pessoa, onde cada pessoa se identifica, onde cada pessoa se sente mais confortável, né, em expor a sua sexualidade, e quando a gente fala em direito à educação, a gente precisa pensar em que pessoas estão tendo acesso à educação, em que pessoas estão tendo acesso a formações que sejam para empregabilidade, a que pessoas estão tendo a qualidade, né, tipo, de acessar mesmo essas infraestruturas, a tecnologia, como essas pessoas vão acessar, de que forma vão acessar, se isso está sendo garantido, para que a gente depois possa pensar, de forma geral, em como a gente vai ver esse resultado, né. Acho que, e essa questão, inclusive, né, do acesso à internet, foi uma questão que ficou mais acentuada nesse período da pandemia, né, em que a gente realmente teve que, no caso da universidade, a gente fez muito esse debate, né, que a gente teve que transformar as aulas presenciais presenciais em aulas remotas. E aí, as desigualdades que já existem, né, elas se acentuam, porque realmente tem pessoas que não têm, a rede não adianta nem precisar o equipamento, porque não tem o sinal, né, e a gente já tem um sinal no Brasil bem complicado, né, a rede, né, e aí choveu, cai, ninguém consegue entrar, e isso, assim, a gente vê, vivencia essa realidade, né, tem vivenciado, né, na universidade também, de alguns estudantes que não têm condições de acompanhar as aulas que abandonam, porque não têm mais condições de acompanhar aulas num cenário virtual. Então, é fundamental, realmente, esse debate, assim, a importância dessa acessibilidade, de, né, tornar, porque você está negando o direito à educação, né, para quem não está indo, você está negando a possibilidade, o acesso também à educação, à instituição formal, a partir da negação desse direito, né, de você ter acesso à internet, a um sinal, à rede, né, e hoje está tudo interconectado, né, a gente realmente, é fundamental a gente fazer esse debate, porque é um processo que encadeia, né, você vai negando, vai, vai, isso vai impactando uma série de direitos, né, de acessos a direitos. Então, pensar nesse horizonte, né, de que sociedade que a gente quer, né, como é que a gente vai construir essa, essas relações, né, em que, mas igualitárias, né, sem que essa igualdade, né, signifique negar a diversidade, pelo contrário, né, que assuma a diversidade na igualdade, uma igualdade na diversidade, é muito importante, né, como para a gente apontar aí caminhos e participar da construção, acho que é isso, né, que a gente está dialogando nesse mesmo sentido, de a gente não só denunciar as violações, mas tentar apontar para uma possibilidade, de uma sociedade, de uma outra sociedade, bem diferente dessa, né, que, em que a gente tem, realmente, aí muitos autores acabam apontando, né, os direitos humanos, uma das características, né, dos direitos humanos, seria esse fim utópico, né, essa finalidade, essa apontar para uma outra sociedade, uma sociedade que as pessoas, de fato, sejam livres, né, e todas as pessoas possam exercer liberdade, não adianta a gente falar, e aí fica as palavras bonitas, mas tudo abstrato, né, porque na prática a gente não tem liberdade, não tem igualdade, não tem solidariedade, e aí como é que a gente constrói esses mundos, né, que incluam, né, toda essa diversidade também importante. É isso, né, como a gente faz isso. E aí eu queria perguntar para vocês, pedir indicações de materiais, e aí, não seriamente só acadêmicos, mas também são importantes, se vocês tiverem, mas vocês podem fazer indicações de filmes, de jogos, de livros mesmo, de textos acadêmicos, que a gente possa entender um pouco mais e aprofundar mais nesse tema que a gente viu aqui, nesses minutinhos de conversa, que é muito complexo, e que não se, que não se, se findam aqui, né. Então, para quem quiser, que está assistindo a gente, né, para o jovem aqui, para a jovem que está assistindo a gente, se quiser saber mais um pouquinho sobre direitos humanos, aprofundar, queria saber o que vocês indicam aí de material. Eu acho que tem alguns textos que acabaram virando, alguns artigos que são mais fáceis de acessar, né, né, pela internet, que acabaram virando uma certa referência no debate sobre direitos humanos, e num debate dessa perspectiva que a gente está dialogando aqui, né, uma perspectiva mais crítica também, né, que não só conheça, né, que existem as declarações dos tratados, mas também que aponte, né, e tente apontar os desafios, os caminhos para a construção e efetivação dos direitos humanos. Um deles é o texto do Boa Ventura de Souza Santos, né, por uma concepção multicultural de direitos humanos, que é fácil de achar, né, no Google, por uma concepção multicultural de direitos humanos, que é bastante citado, e que aí tem a frase, né, que a Gabriela chamou atenção, que acabou virando, né, uma certa máxima, assim, para a gente colocar um certo limite, né, nesse debate que não leva a lugar nenhum, né, de igualdade e opondo a igualdade e a diversidade, mas nesse sentido de reconhecer, né, que a gente tem que lutar pela igualdade e pelo direito à diferença, à diversidade. E um outro, né, autor estudioso que tem uma perspectiva mais crítica também, tem o Joaquim Herreira Flores, que é o Joaquim Herreira Flores, e aí tem um livro, mas tem alguns, tem, acho que tem um artigo dele também, é sobre a interculturalidade, né, dos direitos humanos, que vão nessa perspectiva de pensar os direitos humanos nesse processo de diálogo intercultural, né, pensar desafios no plano até global, né, de implementar os direitos humanos. e tem alguns que abordam mais essa perspectiva histórica, acho que tem um artigo que também é fácil de achar nos sites de busca, né, para não estar lá, que é o do José Damião de Lima Trindade, tem um artigo dele que dá para achar que é Direitos Humanos para Além do Capital, em que ele faz esse histórico, falando da regressão. Ele tem um livro também bom, que é o História Social dos Direitos Humanos, que faz mais esse resgate, né, da Revolução Francesa, da Revolução Norte-Americana, e é legal que ele aborda nesse sentido, né, das revoluções e dos direitos como resultado, fruto dessa história social e desses processos de luta. E um outro mais nessa perspectiva histórica que eu acho interessante é o livro do Fábio Bonder Comparado, que eu não sei se dá para localizar fácil em PDF, mas a afirmação histórica dos direitos humanos. Então, esses dois últimos são mais para ter essa compreensão histórica dos direitos humanos, e acho que o Boa Aventura e o Herrera para ter uma compreensão mais crítica também dos direitos humanos e dos desafios dos direitos humanos. Acho que é isso. E tem um filme nessa perspectiva do cinema, né, acho que os filmes ajudam muito a dialogar. Acho que tem um filme documentário que eu gosto, de vez em quando eu faço também, para os alunos, que é o Mais Náufragos que Navegantes, dirigido pelo Guilherme Plantel. É um filme que está disponível também no YouTube, de forma fácil, e faz um pouco um panorama também desse debate, né, incluindo os desafios dos direitos ambientais, dos direitos de natureza, porque a gente não falou tanto sobre isso, mas é fundamental a gente fazer esse debate hoje, né, das mudanças climáticas, da destruição do meio ambiente, como uma ameaça mesmo para a própria sobrevivência da humanidade, para a própria continuidade das gerações. Então, é isso. Eu vou fazer a indicação, então, para a galera ficar de olho aí no site, nas plataformas de cinema nosso, tem muita informação legal. Eu fiz parte, continuo fazendo parte de muitas delas, que trazem informações em produção de jogos, em cinema, às vezes tem curso de roteiro para série, em marketing digital, e muita coisa que, para o público jovem, se capacitar e ter acesso ao conhecimento, ter esse primeiro contato, ou, enfim, se especializar em alguns âmbitos digitais, é uma maravilha, entre eles, o projeto Ginga, que vai estar sendo lançado ainda nesse ano, que vem com essa proposta de trabalhar a promoção da educação em direitos humanos, nos espaços de ensino formal e não formal, usando as plataformas audiovisuais para a difusão e produção de conteúdos que têm o poder de impacto social para os municípios de Macaé, do que de Caxias, e Itaboraí. E vai ser ofertado para os jovens, enfim, e vai oferecer a formação em games, tecnologia, escultura digital, audiovisual, pedagógico, mentoria, atividade sociocultural, gestão de carreira e mercado também, além da realização de desafios e de desafios culturais, tecnológicos e em direitos humanos, cidadania nessas comunidades, em algumas comunidades desses municípios, priorizando aí a inclusão do público formado por mulheres, pessoas negras, pessoas trans, refugiadas e pessoas com transtornos mentais. Então, para o público que tem interesse nas plataformas audiovisuais, eu vou deixar essa indicação para ficar de olho aí nas plataformas que a gente tem no cinema nosso, e vou deixar aqui a indicação também de um filme que a gente tem na nossa plataforma de YouTube, que é o Luto como Mãe, que é um filme sobre, na verdade, um documentário sobre o luto e luta de mulheres que perderam seus filhos de forma violenta. Então, essas são as indicações que eu tenho para fazer. Eu preciso fazer, porque quando você fala, sobre o canal do YouTube, tem um canal também no YouTube, que é do NEPDH, que tem vários debates sobre os direitos humanos. Então, acho que vale a pena também procurar o NEPDH, o canal do YouTube, e aí pode assistir as lives, debates, e aí uma abrangência grande de temas que são tratados. Bacana, bacana, bacana. Então, vamos acessar, aí ficar cada vez mais antenados e antenadas nesse assunto que nos diz respeito muito, e a gente precisa, enfim, para tentar conseguir se inserir e entender essa sociedade que a gente vive, a gente precisa estar à parte dessa temática. Então, aproveitem as dicas da Ana e da Taynara. A gente vai deixar disponível para vocês aqui na nossa legenda. Então, só vocês acessarem aí, que vocês vão ter tudo direitinho. E também, quem estiver assistindo a gente, e tiver indicações também, deixem aí nos comentários que a gente vai fazer a nossa troca, essa troca de conhecimento, essa troca de saberes. Queria muito agradecer demais vocês. É você, Ana Cláudia. Obrigada de novo por ter se disponibilizado, disponibilizado o seu tempo, por estar aqui com a gente nesse nosso primeiro vídeo. A Taynara também, obrigada por você ter colaborado tanto e estar colaborando também. A gente, como a Taynara falou, vai daqui a pouco lançar as formações do Ginga, de audiovisual, a gente vai ter formações de audiovisual, de games, de cultura digital, para a juventude de 18 a 29 anos de idade. São formações internamente gratuitas que a gente vai estar promovendo juntamente com a Proto Brás, que é a nossa patrocinadora, que é o nosso patrocinador. Então, para vocês ficarem de olho nas nossas redes sociais, que a gente vai estar lançando em breve. isso para as juventudes de Itaboraí, do Caxias e Macaé, como a Taynara mencionou. Queria aproveitar, vocês que estão assistindo a gente, reforçar para vocês se inscreverem no canal, curtirem, ativarem o sininho, compartilharem com todo mundo que vocês conhecem, que querem saber mais sobre audiovisual, direitos humanos, que a gente vai falar muito mais sobre isso aqui no nosso espaço online. Então, novamente, meninas, obrigada pela gratidão aí, se cuidem, espero que todo mundo se cuide e até a próxima. e também se cuidem, se cuidem, Obrigado.